Bom, eu estou aqui no arco de Paris e tive o prazer de me encontrar com o meu aluno virtual André Martins, que veio do Brasil aqui. Já faz oito anos que se conhece através das videoaulas, ele entrou de contato comigo. Quer se apresentar, André? Olá, meu nome é André, pessoal. O professor Neri foi o meu professor virtual, ainda é meu professor até hoje. Nesse decorrer dos oito anos a gente trocou muita informação e foi graças a esse grande professor que está aqui hoje, que eu consegui dar um pontapé inicial na minha carreira, consegui começar com os cursos de programação, Java, e daí pra frente foi muita força de vontade, que é o mais importante. Pra gente conseguir alguma coisa realmente na vida, tem que ter muita força de vontade, determinação, e hoje eu estou trabalhando na área de segurança da informação, já, e com alguns anos de experiência também, mas foi graças ao professor Neri que eu consegui me dar bem nesse plano. Na verdade, foi graças ao trabalho dele, ao esforço dele, hoje ele fala inglês, ele fala francês, trabalha com segurança da informação aqui em Paris, pra mostrar então que qualquer um de vocês também pode atingir seus objetivos, basta realmente querer. Ele assistiu as minhas videoaulas há muito tempo e hoje vou fazer uma entrega aqui, do restante das minhas videoaulas que ele ainda não tem, então agora, a partir de agora, o André vai ter as minhas 6.700 videoaulas aqui em Paris, na França, tá certo? Muito bom proveito, bom TV aqui, até mais, um grande abraço, até mais e tchau! Um abraço, pessoal!